Muito bem, vamos fazer mais uma das entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Temos a honra de receber Fernanda Melchiona, candidata do PSOL. Tudo bem? Preparada, preparadíssima para a campanha que começa hoje? Olha, Juremir, quero primeiro te agradecer o convite. Tu sabe que é um prazer te reencontrar. Para mim, um dos melhores jornalistas gaúchos e brasileiros. Então, tu sabe do meu respeito ao teu trabalho, como professor e como jornalista. Eu acho que é a eleição mais difícil das nossas vidas, né? Não por uma questão individual, da gente estar lançando uma chapa que tem muitas propostas corajosas para a Prefeitura de Porto Alegre, mas pela situação política do país e também da capital. Primeira eleição municipal, pós-governo da extrema-direita, que quer restringir a todos os momentos as liberdades democráticas, pós-Covid-19 ou durante o Covid-19 e, ao mesmo tempo, a primeira eleição de combate pós-governo autoritário do Marquesã, que concorre também à Prefeitura e eu acho que nós temos um desafio de tirá-lo urgentemente do passo municipal. A chapa de vocês tem uma especificidade, se eu não me engano, é a única chapa que tem um integrante negro, no caso, o Márcio e o Chá. É verdade, Juremir, tu sabes que isso é motivo de orgulho, porque a nossa chapa também representa uma união de forças, o PSOL, o PCB, a UP, um conjunto de forças democráticas e populares e também a luta das mulheres, que é personalizada na minha figura, mas não como um indivíduo, mas como um conjunto de forças que defende as lutas em defesa de mais direitos para as mulheres e a luta antirracista, encarnada pela presença e pela história e pela luta do Márcio Chagas. É claro que nos orgulha ter uma chapa desse porte, mas também nos traz uma reflexão. Porto Alegre tem 13 candidaturas, é a capital mais segregada racialmente do país e apenas uma delas tem um integrante negro na sua composição. Claro que o pessoal se orgulha dessa composição, mas, ao mesmo tempo, lamenta que ela não esteja representada em outras composições. Não é à toa que um país de 51% de negras e negras ainda tem a minoria da representação dos negros e negras nos parlamentos. Felizmente, a nossa ação foi aceita pelo Lewandowski, lá do Supremo Tribunal Federal, e terão os partidos que investir nas candidaturas negras. Nós temos 30% da nossa chapa, 29% de negros e negras para vereadores, que, para nós, também é motivo de orgulho, porque nós queremos uma Câmara mais representativa das lutas do povo, das mulheres, dos trabalhadores e trabalhadoras, e também dos negros e negras. Pois é. Agora, Fernanda, quais são os grandes desafios e a grande proposta do PSOL para Porto Alegre? Olha, eu acho que o primeiro grande desafio é tirar o Marquesã do passo municipal. Segundo, fazer da eleição também um debate sobre os riscos que as nossas liberdades democráticas correm com o governo genocida e criminoso do Jair Messias Bolsonaro. Isso, obviamente, para fazer o debate eleitoral, mas também alertar, Juremir, que 2021 será um ano de muitos desafios. Quem diz que governa para todos está mentindo para alguém. Quem vai para a eleição com uma política de conciliação ou esconder a realidade do país estará descumprindo um papel histórico, porque, evidentemente, nós queremos estar na prefeitura para fazer da prefeitura mais um espaço de resistência à implementação dessa agenda antipovo que o Bolsonaro encabeça. Isso significa que nós não enxergamos Porto Alegre como uma ilha, mas como uma capital que precisa ser altiva no enfrentamento à extrema direita, altiva na luta pela revogação da PEC do Teto dos Gastos, altiva na luta em defesa das liberdades democráticas e contra os ataques que o Bolsonaro faz à cultura, aos LGBTs, às mulheres, aos negros e negras, ao meio ambiente, altiva também na forma de lutar pelo auxílio emergencial. Porque, veja, Juremir, a pandemia escancarou ainda mais as desigualdades. As elites mentem que todos estão perdendo com a pandemia. Não é verdade. O Brasil tem mais bilionários hoje do que tinha no início da pandemia. Tem gente que está ganhando dinheiro com a pandemia. E, ao mesmo tempo, nós temos 8 milhões de desempregados. Em Porto Alegre, nós temos 25 mil desempregados só na pandemia. Um governo, para a ampla maioria do povo, tem que ter coragem para se insurgir contra essa agenda econômica nacional, mas também fazer o dever de casa. O que nós queremos fazer do ponto de vista das finanças municipais? Nós queremos cobrar os grandes devedores. Você sabe bem, a prefeitura pia grosso na hora de cobrar a dívida de um trabalhador que deve PTU e mora na Restinga. Mas na hora de cobrar um dos maiores devedores do município de Porto Alegre, pia bem fininho, que é o Itaú, que deve 13 milhões aos cofres públicos, nós cobraremos. E, com esses recursos, nós queremos fazer um projeto de desendividamento popular chamado nome limpo, para que as pessoas possam ter nome na praça e reativar o seu próprio crédito. Além disso, queremos fazer medidas claramente a favor dos trabalhadores, dos servidores municipais que foram muito atacados pelo Marquesã, revogando o conjunto de maldades aplicado contra a carreira e contra a gestão democrática das escolas. E queremos, com isso, valorizar, claro, os trabalhadores que, olha, tu sabe, eu fui vereadora há 10 anos, eu nunca vi serem tão desrespeitados como foram pelo governo Marquesã. Então, obviamente, nós queremos reaver os direitos, a autoestima e o sentido de governar com os municipais, mas também dar carreira significa mais recursos para que se tenha circulação de receitas nos comércios, nos serviços, enfim, desenvolve a economia municipal. Nós queremos também cobrar os grandes devedores em todas as áreas. É inadmissível que as grandes empreiteiras devam milhões para o município de Porto Alegre e a gente tenha quase 300 mil pessoas morando em áreas irregulares. Nós vamos cobrar. Se não vai devolver em dinheiro, vai devolver em casas populares. Não tem sentido que a gente tenha grandões devendo para a prefeitura e o povo sofrendo os impactos da crise econômica e do arroço salarial na vida. Teria sido melhor uma frente de esquerda integrando PSOL, PT, PCdoB, todo mundo? Ou isso não foi possível? Águas passadas, dá para chegar, dá para ganhar? Olha, Jeremias, eu acho assim, nós estamos vivendo um momento muito grave, né? Diante do governo Bolsonaro, que além de uma agenda econômica antipovo é um fascista, diante do Leite e do Marquesan, que tem uma agenda econômica alinhada com a do Bolsonaro, evidentemente nós nos dispusemos a fazer uma unidade entre esquerdas que são diferentes, né? Tu lembra bem, a gente começou o PSOL na mesma porta em que o PMDB e o PP entraram nos governos do PT e do PCdoB, nós começamos um novo partido contra a velha política, contra a conciliação de classes, em defesa dos direitos dos trabalhadores, encabeçado naquele momento pela Luciana Gento, lembra bem, tu cobriste todo esse momento da política brasileira e também gaúcha. Bom, mas mesmo com essas diferenças, num processo democrático, de construção programática pela base e construindo uma nominata que representasse todas as forças políticas que fazem oposição ao Bolsonaro, ao Leite e ao Marquesan, pessoas independentes, nós nos disporíamos a fazer uma unidade. O problema é que os companheiros do PT e do PCdoB não aceitaram nem fazer um processo democrático para a construção do programa e da chapa e tampouco compor entre esquerdas que têm uma visão distinta do passado, do presente, inclusive do futuro. Continuam se achando a bolachinha mais recheada do pacote. Infelizmente não fizeram o balanço de 2016 nem de 2018, quando a rejeição a eles foi maior que a rejeição ao bolsonarismo e nós caímos nesse poço, nessas trevas de enfrentar um governo Bolsonaro, o que é uma pena, uma lástima, mas nós apresentamos então um projeto com cara própria. Nós queremos estar na prefeitura, primeiro, para fazer esse movimento nacional. Não nos serve ser eleitos, chegar na prefeitura e fazer a reforma da previdência do Bolsonaro, como fazem os companheiros nos estados que governam. Nós queremos fazer uma prefeitura de novo tipo, que não fique com um pirizinho pedindo dinheiro para o bolsonarinho, porque o dinheiro para Porto Alegre é obrigado pela lei a dar. Nós queremos uma prefeitura altiva, que enfrente os planos da extrema-direita e veja e busque todos os recursos para a nossa capital. E além disso, Juremir, eu acho que nós temos uma união de forças políticas e democráticas para o combate. A gente sabe que o sistema político é montado para que os grandes partidos sigam dominando. Mas nós também sabemos que é muito mais fácil para nós vencer no segundo turno do que qualquer outro campo da esquerda que já governou, porque a nossa rejeição é muito mais baixa e porque é preciso também construir uma nova esquerda. Então, eu acho que é importante fazer o voto que a gente acredita. Quem vota com pesquisas, vota mal. É preciso não repetir o passado e construir um novo futuro. Estamos aqui nessa luta, batalhando para enfrentar, chegar ao segundo turno e no segundo turno vencer a direita. E alguns dizem assim, ah, Fernanda, mas com 15 segundos vocês vão conseguir... Olha, se o bandido criminoso, fascista Bolsonaro conseguiu chegar ao segundo turno com 6 segundos, por que não? Nós com 15, eu e o Márcio Chagas, por que nós não chegaremos lá? Basta votar com coragem e a gente consolidar a ideia de um polo alternativo da esquerda na capital. Ou seja, Fernanda, a grande tarefa é tirar o marquesão. E, nesse sentido, pelo que eu entendi da tua fala, a esquerda, especialmente o PT, se não se visse, como na tua expressão, a última bolachinha do pacote, poderia ter dado uma contribuição maior aceitando fazer uma composição. Uma composição ou prévias, né, Juremir? Eu achava as prévias até mais democráticas, sabe por quê? Porque é uma forma das pessoas participarem da política antes da eleição. E tem muitos exemplos, né? A Frente Ampla Uruguaia faz prévias há 20 anos. 20 anos, com nove partidos que compõem. Para presidente eles fazem prévias. No Chile, uma nova esquerda foi possível de nascer a partir de um processo de prévias. No Peru, da mesma forma. E fizeram prévias para presidente com participação na internet. Nós estávamos propondo prévias presenciais para evitar a extrema-direita, enfim, atacar as questões virtuais. E prévias para a Prefeitura de Porto Alegre, que era plenamente factível. Eu achava, sinceramente, mais democrático. As pessoas têm que ser parte da construção política, dos programas e da chapa. E não aceitando as prévias, que a Manuela e o PT não aceitaram, a gente propôs, então, uma composição, né? É isso. E eles também não aceitaram. É uma pena, porque unidade é a composição entre campos diferentes. Não há adesismo, né? A chapa é minha, a prefeita é minha, o vice-prefeito é meu, o programa é meu, vocês nos apoiam. Isso não é unidade, isso é repetição do passado. Isso seria exigir de nós um adesismo a um programa que a gente não concorda na integralidade e, ao mesmo tempo, assumir um balanço que não é nosso, né, Juremin? Quando se faz balanço dos 13 anos dos governos do PT, não é um balanço nosso. Nós fizemos oposição coerente a esses governos, né? Tanto é que, quando teve o golpe parlamentar do Temer, a gente estava na linha de frente, denunciando o golpe parlamentar. Mas, durante os 13 anos de governo com o PMDB, com o PP, com as forças da direita, nós somos os primeiros a denunciar e dizer que era preciso um outro modelo de governo. Um governo de baixo pra cima, um governo dos trabalhadores, com a juventude. Enfim, então não foi possível, né? Graças a essa visão, infelizmente, autocentrada e pouco crítica do passado e também do presente. dos companheiros, né? E companheiras. Falaste em algumas diferenças em relação ao programa do PT. Poderia exemplificar onde há diferença entre o PSOL e o PT, quando há um programa para Porto Alegre? Olha, primeiro nós temos uma diferença em relação à necessidade da centralidade de um governo de novo tipo, né, Juremir? Tu vê, onde os companheiros governam, aplicaram a reforma da Previdência, o Rui Costa, na Bahia, conseguiu aprovar a reforma da Previdência com os servidores estaduais mais rápido do que governos da direita, mais rápido do que o Eduardo Leite. E lá estava o PSOL fazendo oposição, né? O Flávio Dino, da mesma forma, que é do PCdoB, os governos deles têm aplicado as medidas anti-servidores públicos e anti-servidores de uma forma geral, porque a reforma da Previdência pega todos, mas nesse caso se trata dos servidores estaduais dos estados. Isso é uma diferença. Quando teve o PL 139, que é o projeto que mandou recursos para os estados e municípios, a gente votou um na Câmara dos Deputados que mandava recursos para os estados e municípios sem contrapartida, sem privatizações. Aí o Davi Ocolumbre manobrou no Senado e construiu um projeto que mandava recursos vinculados com o congelamento do salário dos servidores. Todos votaram a favor no Senado da República, com exceção da rede, que nem foi toda a rede, foi o senador Randolfo Rodrigues. Mas tem uma diferença com isso. Quando começou o enfrentamento ao Covid, nós e eu em particular, junto com a Luciana Genro, com o Roberto Robaina, com o Pedro Ruas, se é hora de fazer o processo de impeachment. Porque nós não podemos ficar refém de um calendário eleitoral diante de um governo genocida e criminoso, que vai custar as vidas. Fomos pioneiros em 18 de março em apresentar um pedido de impeachment que coletou um milhão de assinaturas. E os companheiros, no início, e em bastante tempo, titubearam. Primeiro dizendo que era para combater o Covid, não combater o Bolsonaro, quando, para mim, tirar o Bolsonaro era uma medida sanitária. Ali se perdeu tempo, embora, felizmente, todas as forças políticas depois tenham entrado com o pedido de impeachment do Bolsonaro, o que eu acho muito positivo. Mas nós perdemos um tempo precioso, porque em determinado momento a crise política estava tão aguda que se as forças anti-Bolsonaro estivessem unificadas teria tido muito mais chance de pressão ao Rodrigo Maia para que o processo de impeachment andasse. Assim como o ato antirracista e antirracista que teve em 7 de junho, os companheiros fizeram uma nota condenando o ato, uma nota no Senado, que, sinceramente, eu acho que parte de uma premissa absolutamente equivocada de que o povo na rua aceleraria a possibilidade de um golpe no Brasil. É claro que nós queremos cumprir as medidas sanitárias. E o ato foi muito vitorioso se cumprindo as medidas sanitárias. Mas o que tem risco de golpe no Brasil é a existência do Jair Messias Bolsonaro. Então eu acho que diferenças nós temos muitas, assim, na macro-política, no balanço do passado, em como nós chegamos até aqui no governo Bolsonaro, embora seja necessário uma ampla unidade entre as forças democráticas para enfrentar o bolsonarismo. Isso, para nós, é muito tranquilo. Os companheiros são nossos aliados nessa luta democrática contra o Bolsonaro. O Ciro Gomes, o Lula, enfim, se pode nominar a personalidade de vários partidos, a Manuela, mas não são nossos chefes. Porque se fossem nossos chefes, nós teríamos feito parte dessa história que não é a nossa história, que não é a nossa história. E eu acho que os companheiros não fazem autocrítica porque não se arrependem do plano econômico que foi implementado no passado. Nós temos um outro projeto econômico, absolutamente distinto. Tanto é que quando veio a crise, já ainda no governo Dilma, com o Joaquim Levy comandando as medidas neoliberais, foi aprofundada essas medidas neoliberais pelo governo golpista do Temer e aprofundada com requintes de crueldade pelo Bolsonaro e pelo Guedes, é verdade. Mas nos 13 anos nunca se taxou as grandes fortunas, Juremin. Nunca se taxou lucros e dividendos, nunca se buscou enfrentar esse sistema econômico que mantém a lógica da economia voltada aos interesses das elites. Quando veio a crise econômica, eles diminuem os projetos sociais, mas não se mexe na estrutura da pirâmide, ainda mais nos governos da direita, que desses eu jamais esperaria taxar as grandes fortunas, lucros e dividendos. Sequer medidas democráticas, Juremir, eu vim do movimento estudantil, lutei sempre contra a lista tríplice, inclusive durante os governos do PT. Eu fui coordenadora geral do DCEI e eles eram governo. Não quiseram revogar esse entulho autoritário. Tudo que não avança retrocede. Agora tem um bolsonarista que está aproveitando esse entulho antidemocrático para que o candidato menos votado na eleição da reitoria da URGS seja o novo reitor da universidade. Então, nós temos essas diferenças. E mesmo assim, no processo democrático, estávamos dispostos a fazer um programa que pudesse ser a composição. E as prévias certamente seriam úteis para que a gente pudesse ter um programa que simbolizasse a luta do povo de Porto Alegre. Porque eu acho que Porto Alegre tem uma vanguarda grande. Em Porto Alegre, nós fomos pioneiros na luta da legalidade, como tu bem sabe, muito escreveu. Nós fomos pioneiros na luta da jornada de junho de 2013, com a luta da juventude e a minha ação política e do Pedro Ruas. Nós fomos pioneiros em muitos momentos da história. E eu não tenho dúvida que essa garra do povo gaúcho e do povo Porto Alegre se segue. Nós temos 12 minutos. Eu quero te fazer três perguntas. Tá. Como vocês qualificam o governo do Marquesã? O governo do Marquesã é um governo autoritário, é um governo neoliberal, um governo incompetente. O Marquesã age não como um perfeito, mas como um agenciador de negócios. Tenta privatizar tudo a todo momento. Sua descaspeita e humilha os servidores públicos e parece que tem paredes e não ouvidos. O projeto do governo do Marquesã precisa ser derrotado. Imediatamente. Para revogar as medidas antipovo que ele apresentou, infelizmente, com o velho Tomaladacá, conseguiu aprovar na Câmara de Vereadores e para reconstruir um novo ciclo na cidade de Porto Alegre. O que fazer com o mercado público e com o sistema de transporte público de Porto Alegre? Essa é a segunda pergunta, ainda tem outra. Para ser simples. O mercado público tem que seguir sendo público. Os governos que passaram perderam a verba do PAC Cidades Históricas para revitalizar o mercado pós-incêndio, o que é uma pena, uma incompetência e uma negligência dos governos anteriores. E o Marquesã, desde 2017, tenta privatizar o mercado. Foi derrotado pelos permissionários, pelo povo da nossa cidade e pela justiça. Nós queremos manter o mercado público com essas características democráticas, porque é um dos pontos mais democráticos da cidade de Porto Alegre, mantendo o bará que tem tanta simbologia para as religiões de matriz africana e buscando, com os permissionários, construir a questão das obras para revitalizar e garantir a volta em plenitude do nosso mercado. É possível, é possível. Se fez isso na década de 90 por uma obra que era muito mais estrutural do que agora é necessária, os permissionários se dispõem, obviamente, a aumentar os seus aluguéis e condomínios para fazer essa reforma, desde que sigam sendo permissionários do mercado público, nada mais democrático, e criar um conselho junto com os permissionários e com os usuários da cidade de Porto Alegre para cada vez mais melhorar a qualidade do mercado público e valorizar esse ponto, que é um ponto turístico da nossa cidade e muito querido pelos porto-alegrenses. Ganhando ele, eu digo. Transporte. Transporte, claro. É isso. Ai, transporte! Socorro! Eu não posso falar tão rápido, sabe? Mas eu vou tentar. Não, eu acho que o transporte é um dos grandes problemas da cidade de Porto Alegre. A gente tem uma lógica dos barões do transporte coletivo comandarem os interesses privados dele e, como colui com as prefeituras, também acaba gerando a tarifa mais alta entre as capitais e um serviço que só tem piorado de qualidade. Obviamente, com a pandemia, esse sistema de transporte foi impactado, porque diminuiu a circulação. Mas o Marquesã coloca 39 milhões de recursos públicos para as empresas de ônibus sem contrapartidas da manutenção dos empregos dos rodoviários. Aliás, ele tentou, de todas as maneiras, acabar com os cobradores. Nós queremos fazer um sistema de transporte verdadeiramente público. Primeiro que nós não temos rabo preso com as empresas de ônibus, como vocês bem sabem. A gente sempre enfrentou os interesses e os lucros... Oi? O Marquesã tem o rabo imposto. O Marquesã tem, hein? Claro que tem. O Marquesã tem, os que já passaram também têm, governaram sempre para os lucros abusivos dos empresários. Nós queremos auditoria no sistema de transporte, cobrar as multas. As empresas devem, Juremir, 60 milhões para o município de Porto Alegre. Vão ter que pagar. Vão ter que pagar. Pode ser em serviços? Bom, pode ser em serviços. Pode ser em linha de ônibus para ampliar a Carris e melhorar a Carris? Pode ser, porque nós queremos ampliar a Carris. Mas terão que pagar. Mais do que isso, nós queremos com o dinheiro do fundo que deveria ter sido instituído com a licitação, pegar os recursos da compra do vale antecipado, as multas de transporte individual e construir um fundo público para reduzir a tarifa e melhorar a mobilidade. Assim como desenvolver o plano diretor cicloviário, porque é preciso integrar os modais, investir mais em meios de transporte não poluentes e mais saudáveis como são as bicicletas e também ter uma política para os motoristas de aplicativo e para os taxistas. É inadmissível que grandes empresas capitalistas internacionais fiquem com 40% do que os motoristas ganham trabalhando 3, 14 horas por dia. Nós queremos fazer um aplicativo público com a ProSempa onde os trabalhadores tenham mais segurança e os usuários também e fiquem com 95% dessas corridas. Assim, também é uma oportunidade para os taxistas que acabaram perdendo muito salário com a pandemia e com também a diminuição da utilização dos táxis na capital. O secretário atual da Educação passou praticamente todos esses quatro anos tendo conflitos com o Magistério Municipal. O que o PSOL tem a dizer para os professores? Qual é a ideia em relação à educação em Porto Alegre? Olha, em primeiro eu quero me solidarizar com os professores e as professoras que são a ampla maioria da rede. É difícil trabalhar sendo humilhado e desrespeitado sistematicamente por um secretário biônico que nunca havia pisado na rede municipal antes de ser secretário e por literalmente um playboy. Porque, me desculpa, a forma como o Marquesã lida com o passo municipal é uma forma de um buri mimado que desrespeita os trabalhadores. Veja, ele conseguiu cortar a proteína das crianças, alterar a rotina escolar, dificultando o trabalho dos professores, da comunidade, acabou com o planejamento. Nós queremos refundar a rede municipal de educação. Como? Com três medidas. Uma constituinte escolar para, junto com a comunidade, os professores, pais, mães e estudantes discutirem a melhor forma de gestão e de melhoria da qualidade da educação em Porto Alegre. Dois, com a ampliação da educação integral e com contraturno para rever e reverter o apagão educacional que nós tivemos em 2020 com a pandemia. Três, buscando cada centavo da educação pública, porque a gente sabe que o teto dos gastos e a política do Bolsonaro é anti-educação pública. Ele foi derrotado quando nós aprovamos o novo Fundeb e nós queremos fazer um amplo movimento nacional para cobrar esses recursos que Porto Alegre tem direito e, obviamente, o Marquesã nunca teve coragem. E outra, Juremir, tu me desculpa, até falei demais, mas a quarta medida eu acho que é meio básica, viu? Eu acho que um secretário ou uma secretária tem que vir da rede municipal ou como ex-aluno, eu sou aluna da escola pública, estadual, nesse caso, mas acho que é outro olhar de quem veio da rede pública ou como professor ou professora. Então, nós temos o compromisso de uma gestão democrática com um secretário que conheça a rede municipal para governar junto com os professores e professoras e refundar a educação municipal Porto Alegre. A campanha está começando, o tempo de televisão de vocês é pequeno, qual é a, digamos, estratégia? Usar muito as redes sociais? Sem dúvida, usar muito as redes sociais, fazer a campanha de rua mantendo as medidas sanitárias com poucas pessoas, a gente está fazendo isso, aproveitar os espaços dos debates, que são poucos espaços igualitários que nós temos e, ao mesmo tempo, pedir que as pessoas não votem em pesquisas. Quem vota em pesquisa vota mal, porque vota no menos pior ou que, enfim, não é o que eu gosto muito, mas esse aqui tem que votar em quem acredita, em quem confia. O voto útil é o voto daquele programa que é o nosso programa. Então, a gente faz o pedido que a população vote com coragem, porque é isso que o futuro nos exige. Se a gente não quiser ficar preso, Juremia, no passado, que é uma roupa velha que não nos serve mais, como diria o Belchior, é preciso construir um novo futuro. E nós, do PSOL, do PCB, da OP, eu e o Márcio Chagas estamos apresentando um novo caminho. Vocês vão duelar ao mesmo tempo com a direita e com parte da esquerda. Vai ser preciso, ao mesmo tempo, atacar os candidatos da direita, que são vários, mas também vai ser preciso entrar em confronto com a Manuela. Inevitável. Olha, Juremia, eu acho que o nosso principal adversário nessa eleição é o Bolsonaro e é o Marquesan. Acho mesmo. Isso não significa não nos diferenciar da direita, ao contrário, vamos enfrentar a direita também, porque é uma roupa velha que não nos serve mais, e também nos diferenciar da velha esquerda, que, bom, já teve a sua oportunidade e nós já estamos vendo o resultado que deu. Mas, obviamente, o meu eixo de debate e do pessoal, de uma forma geral, não é bater na Manuela ou mesmo na Juliana Brizola, é mostrar para a população de esquerda que nós temos mais chances de vencer a direita no segundo turno que nós somos uma esquerda renovada, crítica e autocrítica, e que, ao mesmo tempo, tenha a oportunidade, conhecendo Porto Alegre, propor coisas que melhorem a vida do povo sem perder a coragem, a garra e a determinação de enfrentar a extrema direita. Quem fizer discursinho falso, e blá, 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 e mimimi, não falar e não der nome aos bois, está perdendo uma oportunidade histórica. Não é uma eleição, nunca é para nós, mas não é uma eleição para conciliação, é uma eleição para coragem. E quando eu vejo o Gustavo Paim, o que eles fariam numa especulação? E se desse um segundo turno entre, por exemplo, a Manoel e o Marquesan, eles que brigaram tanto com o Marquesan, o que eles fariam? Pergunto para ti. Claro, eu tenho certeza que você está convicto que chegará o segundo turno e ganhará a eleição. Mas, e se por acaso desse um segundo turno, vamos dizer, Sebastião Melo e Marquesan, vocês tomariam posição? Eu me lembro que na última eleição deu Sebastião Melo e Marquesan. E a esquerda, de maneira geral, não apoiou ninguém e nem o Marquesan. Olha, o PCdoB apoiou Sebastião Melo, o PCdoB apoiou Sebastião Melo. Nós não apoiamos, porque, de fato, eles têm uma agenda econômica que é uma agenda econômica muito parecida. Mas eu estou convicta de que em 2020 isso não acontecerá. Que nós teremos um representante. Eu vou lutar, deixa eu dizer assim bem concretamente para ti, Jura, eu vou lutar porque o Marquesan não chega no segundo turno. A única chance dele ganhar é um cenário que fica uma medição de rejeições, como aconteceu em 2018. Então, a luta primeira é que ele não vá para o segundo turno e a luta segunda é que eu esteja no segundo turno para vencer. Muito bem. Fernanda Melo e Marquesan, boa sorte na campanha, que dá muito trabalho e serão dias e dias intensos. Bom trabalho. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada, Júria. É um prazer estar aqui contigo no teu canal, que a gente tem que ajudar curtindo, compartilhando, comentando. E eu quero só lamentar aqui a tua saída do Esfera Pública, porque quem perdeu foi o povo gaúcho, que tinha com a tua voz um dos programas mais democráticos que a rádio gaúcha já teve. Então, lamentar por nós, pelo povo, que perde o brilhantismo e a tua qualidade de intervenção como jornalista lá. Mas agora a gente tem que te bombar no YouTube para seguir teando os teus canais de discussão. Obrigada por tudo e vamos à luta. Tchau, tchau. Tchau. Foi ótimo, né? Desculpa a correria, viu? Beleza, obrigado. Tchau, tchau. Beijo, querido. Tchau, tchau.